Este é o show da Luna Luna, Luna Este é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Este é o show da Luna Luna, Luna Cadê os caranguejos? Vem Cláudio A Maria está esperando a gente na praia O que foi? Uau! Caranguejos! Que legal Ei, o que vocês estão olhando aí? Olha, tem caranguejos Uau! Que legal! Que legal! Toma uma folhinha, caranguejo Você viu? Ele pegou a folhinha Caranguejos são engraçados Eles andam de lado É e botinhas Num que ela está indo Nossa, é melhor a gente ir A Maria e o Paitella estão esperando Ar, você fica até daí Ar, mas e os caranguejos? Caranguejos! Ah, tudo bem! Na volta a gente vai ter tempo de ver os caranguejos! Ei, caranguejos! Olha só o que eu trouxe! Ei, mas cadê os caranguejos? Ah, não! A casa deles inundou! Ai, não! Tomara que eles tenham boias! É que a maré subiu! Amanhã a gente encontra eles! Será que os caranguejos estão bem? Talvez eles tenham ido embora! Hum, vai ver eles saíram nadando! Mas onde será que os caranguejos moram? Eles vivem na água? Ou na terra? Eu quero saber! Eu quero saber por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia Eu quero saber! Eu quero saber! Não quero dormir! O que tá acontecendo eu vou descobrir! Eu não consigo entender! Se a casa deles fica na lama, como eles fazem quando a água cobre os buracos? Eu acho que eu tive uma ideia! Meninos, é hora do experimento! Eu acho que os caranguejos devem ter fechado as tocas pra água não entrar! Mas, como eles fecharam as tocas? Será que eles usam lama? É! Cientista Júpiter, cientista Cláudio, vamos precisar de lama! Ok! Agora, vamos fechar a entrada da casinha pra água não entrar! Desse jeito? Isso! Mas, eu não sei como fazer pra colocar lama no buraco inteiro! Ah, não! Hum, eu acho que não vai dar certo com lama! Mas, ok, a gente pode usar! Mas, eu queria colocar um minhom! Boa ideia, Cláudio! Hum, Luna! Será que é por isso que eles levam as folhas pra casa? Hum, deve ser! Meninos! Vamos precisar de algumas folhas! Vamos cobrir o buraco desse jeito! Olha, tá funcionando! Ah, não! Ah! O que a gente faz agora, Luna? Hum, só tem um jeito de descobrir isso! Vamos fazer de conta que a gente era de caranguejo! E descobrir se eles moram na água ou na terra! É! É! Somos caranguejos! É mesmo! E cada um de nós tem uma toca! Legal! Será que quer alguma coisa gostosa na cozinha? Tô com fome! Oh! É difícil andar com essas patas! Talvez a gente tenha que andar de lado! Isso é legal! E mais fácil! Vamos lá! Uau! Que túnel enorme! Ah, mas essa casa é sem graça! Não tem nada aqui! Nem geladeira! Geladeira? Ha! Ha! Numa casa de caranguejo? Ha! Ai, ai! Essa é boa! Não entendi qual foi a graça! Vamos perguntar pra ele e descobrir! Opa! Quem tá aí? Oh! São vocês! Desculpa! A gente não queria te assustar! Tá tudo bem! É que eu preciso proteger minha toca, né? A gente queria saber se você pode nos ajudar... Hã? O que ele tá fazendo? Ah, desculpa! É só um lanchinho! Hã? Você come folhas? Ah, é! Bem, nem todos os caranguejos comem folhas! Mas eu como! Você não usa elas pra fazer o teto da sua casinha? Ah! Vocês são engraçados! Não, não, não! Folhas são tão deliciosas! Como? Uau! Hum! É gostoso! Hum! Que delícia! Vamos comer mais! Ah, não! A varia tá subindo! Ah, opa! Oh, não! O que a gente faz? Será que a gente deve correr? Ai, eu não sei! E agora? Como é que a gente vai fechar as nossas casinhas? Ah, fechar as casinhas? É! Pra não entrar água! Eu não entendi! Por que querem fazer isso? Ah, nadar é legal! Tic, 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 tic Cavando um buraquim Mas tem outros que moram na maré cheia Gostam de mar e areia Tic, tic, por aí Tic, 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 tic O som do caranguejo batendo as patas na lama Tic, 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 tic É tão gostoso quanto a água lá do mar Caranguejo não é peixe Porque respira dentro e fora d'água Mas o peixe não respira fora d'água e não se queixa Caranguejo não é peixe Essa é a melhor experiência de todas! Então você fica na lama quando a maré está baixa E na água quando a maré está alta Isso mesmo! Incrível! Mas tem todo tipo de caranguejo Tem até uns que vivem em árvores Árvores? Legal! Quero morar numa árvore! Será que eles comem bananas ao invés de folhas? Uma folha! Aia! A minha favorita! É tão legal ser caranguejo! A gente podia fazer um show sobre caranguejos pra mamãe e pro papai E também pra Maria! O show de hoje é sobre caranguejos! É! Vocês sabem o que eles fazem quando a maré sobe? Usam colete e salva vidas? Não, pai! Até parece! O show de hoje é sobre caranguejos pra mamãe e pro papai! A gente pode fazer um show sobre caranguejos pra mamãe e pro papai! Criam na areia cavando um buraquim! Mas tem outros que moram na maré cheia Gostam de mar e areia tic-tic por aí! Tic, 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 tic O som do caranguejo batendo as patas na lama Tic, 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 tic É tão gostoso quanto a água lá do mar Caranguejo não é peixe Porque respira dentro e fora d'água Mas o peixe não respira fora d'água e não se queixe Caranguejo não é peixe Nossa! Que legal! Isso foi demais! Sensacional! Melhor show de todos! Foi incrível, Luna! Mas olha lá, hein? Cuidado, hein, crianças? O caranguejo pai vai pegar vocês, hein? Por que será que a gente sua quando corre? E os caranguejos também suam? E o Cláudio? Ai, são tantas perguntas! Esse é o show da Luna! Luna!